Moradores da ilha de Superagui entraram em contato com a nossa produção para denunciar um lixão a céu aberto lá na cidade, viu? Na verdade é Superagui que faz parte aí de Guaraquiçaba. Em tempos de pandemia de dengue aqui no litoral, o problema se torna ainda maior, né? Não dá para descartar, sim, os entulhos a céu aberto. Na semana passada, moradores de Guaraquiçaba entraram em contato para relatar problemas no armazenamento de lixo do município. Em nota enviada para a televisão, a Prefeitura relata estar ciente da situação e que o espalhamento do lixo seria resultado de um conjunto de ações. Eles são herança de três anos de lixo que não foi coletado da ilha. Além do lixo exacerbado no local, haviam ainda inúmeros ofícios da Câmara de Vereadores sem a merecida resposta. Ações do Ministério Público que a gestão anterior deixou de responder e que a atual gestão vem respondendo paulatinamente. Com relação ao lixo, em janeiro iniciou-se um procedimento de remoção do lixo da ilha através da embarcação chamada de Mergulhão 15, numa parceria com o governo do Estado. Foram retiradas da ilha do Superaguim cinco embarcações com cerca de 12 toneladas cada uma, totalizando aí 60 toneladas somente de lixo do entorno do barracão. O que nos permitiu, o que permitiu que a Prefeitura conseguisse abrir as portas do barracão e ver o que havia lá dentro. Nesse período, o lixo da comunidade continuou sendo gerado e foi ficado no lado de fora do barracão. Não havia como colocar mais nada lá dentro. Na semana que antecedeu a ressaca do dia 27, alguns populares abriram os sacos de lixo a fim de procurar metais para um senhor do ferro velho que esporadicamente passa na ilha fazendo compras. Esses metais que eles selecionaram, colocaram na orla marítima para facilitar o embarque com o comprador. Vindo à ressaca, acabou espalhando os sacos de lixo que estavam abertos. Os lixos são armazenados normalmente em um barracão. Nos vídeos em questão, é possível perceber que esses resíduos estão além desses locais. E segundo os moradores, isso é prejudicial à saúde pelo acúmulo e atrativo para bichos. A prefeitura relata que entre os dias 24 e 26 de abril, estiveram em Superagui para conversar com os moradores a respeito do lixo e outros assuntos importantes para o desenvolvimento do local. E que há planos para coletar todo o lixo presente em Guaraquiçaba. A embarcação já foi contratada, o prestador de serviço já assinou o contrato. E amanhã, a primeira embarcação com capacidade para 10 a 12 toneladas irá começar a fazer a retirada desse lixo. Estima-se que no período de 30 dias, o barracão já esteja totalmente apto a se tornar o centro de triagem do programa municipal Estrela do Mar, que visa gerar trabalho e renda, um retorno para a comunidade do lixo que é separado, reciclado e comercializado. Essas, além de outras medidas como a conscientização da população, vem sido adotadas com carros de som, publicações em mídias sociais e até mesmo programas de conscientização nas escolas, que não ocorrem agora devido à pandemia. Ele veio muito misturado. Havia caixas de leite misturado com fraldas sujas, espinhas de peixe, vidro quebrado. Então, para o trabalhador que está ali no momento da coleta, que faz essa separação, é algo muito arriscado e insalubre. Então, vamos ter aí um cuidado especial. Se cada um fizer a sua parte, não somente o Superagui, não somente o Guaraqueçaba, mas o planeta agradece. Obrigado. Obrigado.